E o A1 vai ficando por aqui, você deseja lá baixar o Google Play, um monte de vontade pra lutar aqui mais, tchau! Uma nova carada, se você vê o A1, que como sempre... Essa é a TV Moita de Caramova, aqui você é o lugar afiado à nível. Olá pessoal, eu sou o Botê. Hoje é dia 15 de agosto de 2023, o Mundial Fortaleza. Aqui vão ter vocês. Aqui vão ter vocês. Aqui vão ter vocês.